Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Gente, é minha roupa, minha curia, gente, é gaúcha, eu tô aqui pra gravar comigo, gente. Pra meter, né, gente? Olha esses olhos, gente. A Fran parece uma boneca, gente. Eu fico... Obrigada, amiga. Quando eu vi a Fran da primeira vez, eu falei, gente, aquela de verdade, por que assim ela parece uma boneca? Fala o seu canal para as meninas. Meu canal é ByFran de Souza e o blog também é ByFran de Souza. Lá, gente, é a Fran da dica de maquiagem, da dica de receita. Pra quem tem vida de casada, a Fran dá umas dicas sobre o mercado também. Então vale super a pena ir no cabelo. Até mesmo também, pra quem é solteira e mora sozinha, né? Vale super a pena ir lá no canal da Fran pra conferir as dicas dela. Vou deixar, ó, passando aqui e vou deixar o link aqui embaixo também. E hoje, gente... O que que ela vai aprontar comigo, hein? Não vai aprontar nada, né? Sim, sim. Hoje, gente, eu vou gravar... Vou gravar hoje, gente, a tag com a Fran 15 coisas estranhas sobre nós. Gente, eu vou fazer o próximo vídeo com a Fran, com a Joy, com a Jéssica e a Júlia, que vai ser babado, confusante. Quero nem ver. Tá? Porque hoje não vai dar tempo, que era pra ser hoje. Mas hoje eu vou pegar leve com ela. São 15 perguntinhas, eu vou fazer as perguntas, ela vai responder, eu também vou responder. Miga, qual o apelido que a pena a sua família te chama? Só Franci. Só a minha família me chama de Franci. Não, lá em casa... Gente, eu falo demais. Vocês sabem que meus vídeos são longos que eu falo demais. Lá em casa, às vezes, me chamavam de Franci e o meu padrinho brigava, porque ele falava Franci é sabonete, você não é sabonete. Ah, é verdade. Então, assim, ele falava, não... Eu lembro que eu era pequena, ele falava isso, não atende quando te chamarem de Franci, porque Franci é nome de sabonete e você não é sabonete. Mas lá em casa, assim, minha mãe me chama muito de filha. Filha, ela dificilmente fala meu nome. Meu pai me chama de Mô, eu acho engraçado, porque às vezes ele fala, Mô, não sei se eu tô falando comigo, você não é mãe. Mas, assim, no geral, geralmente todo mundo me chama de Fran, mesmo. Não tem o apelido que só alguém em casa me chame. Qual hábito estranho você tem, amiga? Hábitos estranhos que eu tenho... Ah! Qual, amiga? Comer pão com feijão. Tipo, abrir o pão e botar feijão lá dentro e comer. Como se eu estivesse comendo pão com queijo, presunto, entendeu? Eu tô tentando imaginar o que gosto, tá vendo? Tá de fimida, tá de fimida, tá de fimida. Eu garanto, é gostoso, é gostoso, amiga. Gente! Sério, é gostoso, é gostoso. É estranho, mas é gostoso. Eu fiquei curiosa agora. Eu vou comer o pão com feijão e vou falar pra vocês o que eu achei. Pra mim, isso é novo. Novidade. Que bom, gente. A minha fobia, mania estranha que eu tenho é de quando eu tô nervosa, irritada, entediada e minha perna não tá no que eu fico. Fica tremendo. Balançando a perna. A Jóia, às vezes, vira pra mim e fala assim, o que foi, amiga? Tu tá nervosa, tu tá entediada com o quê? Porque quando a tua perna começa a mexer é que tu não tá gostando. Então, eu fico... É automático, gente. Se vocês forem olhar os meus primeiros vídeos, eu me balançava muito porque eu tava sentada na cadeira, mas eu tava nervosa. Aquele com o tic. Tic, nervoso demais. Eu tava nervosa porque eu tava gravando com vergonha ainda nos primeiros vídeos. Então, eu ficava sentada na cadeira, dá pra ver o meu ombro balançando. Dá uma coisa horrível. Quem fala nos meus primeiros vídeos vai ver. Eu tô lá assim, ó. Que suida, gente. Isso aqui balançando porque quando eu fico nervosa, entediada ou chateada, eu mexo a perna e mexo o corpo em todo. Qual música você canta em voz alta, amiga? Ah, tem uma agora. Eu acho que é do Jota Quest, que é Blackout. É, Tainita. Direto. Não Blackout. Direto. Gente, ela canta doente. Gente, eu sou uma pessoa movida à música. Até no meu trabalho, eu trabalho com música, amiga. Eu tô um bom ouvido à música. Eu sou uma pessoa movida à música. Principalmente pra dar aquele up, né? É assim, igual fone de ouvido, eu tenho praticamente um fone em cada bolsa. Porque eu morro de medo de sair de casa sem fone. Eu, assim, sou movida à música. Então, o que que acontece? Uma música que eu canto alto é a música que eu tô escutando no momento. E, tipo, tem sempre uma parte da música que a gente gosta mais. Aí, às vezes, eu tô na rua, tipo assim, viajando na música. E eu canto a parte da música, assim, que eu tô escutando, que eu mais gosto. Eu acabo cantando alto na rua. Caraca! Tem daquelas que tu tá no ônibus do lado de uma pessoa e tá cantando aqui? Tipo... Não acredito, sério! Então, tipo assim, é... Então, assim, eu não tenho uma... Altas revelações. Não tenho uma única música, assim. A música que eu estiver escutando, se, de repente, eu dou uma viajada, sai alta. Eu canto alta. Mania dos outros que mais te irritam. Ai, gente, uma mania que me irrita muito são duas, né? Que é a pessoa entrar dentro de casa de sapato, entendeu? Porque na minha casa a gente anda de pé de talco, entendeu? Porque eu limpo a casa toda, daí entra alguém de calçado. Ou também que eu fico irritada às vezes. O meu marido chega em casa, aí eu, amor, a primeira coisa que eu falo pra ele, digo, amor, lavo as mãos. Oi! Lavou as mãos, amor. Chegou em casa, entendeu? Tem que lavar as mãos. Tem que lavar as mãos. Isso foi porque lá no Rio Grande do Sul teve aquela H1N1 há uns anos atrás. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça, de ter que lavar as mãos depois que chegava da rua, entendeu? E até hoje eu criei esse hábito assim, entendeu? E aí quando ele chega em casa e não lava, eu fico indignada. Ou quando não tira o calçado também. O que me irrita com a mania dos outros? Ai, é chato. Ai, é chato. Ai, é chato. Ai, é chato. Ai, que dá vontade de afirar a mãe. Ai, é chato. Ai, é chato. Essa mania é muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Falar batendo, catucando, gente. Ah, porque não sei quem, não sei quem ela dá. Gente, tipo assim, você dá um toque em fulano, uma vez, é uma coisa. Agora tem gente ficando, ei, gente, isso me irrita demais. É uma mania dos outros que eu não gosto. Me irrita muito. Quando você está nervosa, qual hábito você pratica? Quando eu estou nervosa, ai, gente, eu nem quero me ver nervosa. Já começa aí, Jônia. Eu não conheço. Eu gosto da pastinha, mas não é invocada. É. Tipo, eu tomo um chá, entendeu? Para ver se eu me acalmo. Eu boto uma música bem alta para ver se eu desestresso. Não faço se tipo... Ah, e quando dá também eu dou uma caminhada para aliviar. Entendeu o estresse. Gente, quando eu estou nervosa, o hábito que eu pratico é a minha perna. Me dá um tique que eu fico e dou bufada. Eu faço isso também. Fico... Tipo assim, sabe? Respirando e inspirando para ver se o negócio melhora. Então, assim, quando eu estou nervosa, ou eu fico balançando a perna, ou eu dou essa respirada funda, que assim... É, quando eu fizer isso, o negócio está... Está feio. Está feio. É a mania que eu tenho. Qual lado da cama você dorme? Eu durmo do lado... Bom, de quem entra assim, do lado direito. E nunca eu durmo do lado da porta. Nunca. Entendeu? Ela é estranha mesmo. Gente, eu sou estranha pra caramba. Sério. Sou. Matheus. Matheus. Eu sempre durmo do lado da parede, se tiver, entendeu? Desse lado. Nunca durmo do lado da porta. E, tipo, na minha cabeça, eu acho que alguém vai entrar ali pela porta, entendeu? E vai acontecer alguma coisa com a primeira pessoa que estiver deitada lá da porta. Só se ela no outro lado fosse fazer alguma coisa. Eu estou totalmente estranha, gente. Gente, eu não durmo de lado nenhum. Eu durmo exatamente no meio da minha cama de bruxo. A única coisa que eu viro de lado é meu pescoço. Porque, tipo assim, eu durmo de bruxo e, às vezes, eu viro meu pescoço e fico pro rosto pra parede. Ou, senão, eu viro meu pescoço e fico pro lado da porta. Mas eu durmo de bruxo. E eu durmo de bruxo também? Durmo de bruxo com a perna assim, ó. Cruzada. Eu não sei. Eu não... A minha perna... Depois da mão... Isso, eu faço... Tipo assim, outra coisa também, gente. Eu quase não uso travesseiro. Se for de dormir sem, eu não vou sem. Pra mim é indiferente. Eu posso quebrado se eu não durmo de travesseiro. Não, pra mim é indiferente. Eu não ligo pro travesseiro. Não tenho dessa coisa de travesseiro, não. As vezes eu durmo... Tu é estranha... Du... Eu sou estranha porque eu não dou diferença pra mim. Tipo assim, eu durmo. Mas se não tiver também... Eu como clope de feijão. Mas tu é estranha, tu não adora no travesseiro. Tipo assim, eu durmo. Mas se não tiver também, eu não faço diferença pra mim. Durmo de boa. O seu primeiro bicho de pelúcia, qual o nome dele? Ah, eu tenho até hoje. Até hoje eu tenho o meu primeiro bichinho de pelúcia. O Junior. Ele é um, assim, todo caramelo, assim. Ele é todo esticadinho, assim. É o Junior. Gente, não tenho bicho de pelúcia. E praticamente não tive na minha infância. Porque eu desde pequena tinha problema de renite alérgica. E acumula muita poeira. É, ficava? Então, assim, minha mãe evitava muito. Porque eu tinha... Eu, assim, eu tinha. Mas eu não era apegada. Porque minha mãe evitava deixar eu brincar muito. Tipo assim, ficava meio que de enfeite em cima da cama. O meu fica, meu. Aí quando eu ia dormir, minha mãe tirava. Ela não deixava eu ficar brincando muito. Porque eu sempre tive problema de renite, alergia. Então, assim, por eu não ter muito contato. Eu não tenho nem lembrança de qual foi o primeiro. Eu não brincava com o ufo de pelúcia. Então, eu não lembro. Nem que eu saia de perú. Você sempre pede numa lanchonete quando sai pra comer. Tu sabe. Aquele dia eu pedi. Amiga, você come muito. E que teste. Do McDonald's. McDonald's, meu patrocínio. Olha. Tipo, eu sou uma pessoa que... E o milkshake gosta. De algum motivo. Vou falar uma coisa pra vocês. Assim, o meu negócio tem que ter bacon. É assim. Ah, Francine é. Francine, ela não vê nem direito o que é o sanduíche. Ela pergunta. Tem bacon? Tem. Se tiver... Esse aí que eu vou pedir. Francine é. Eu não sou muito. Tipo, ah não. Só como tá o sanduíche. Não. Tipo assim. Tem bacon? Tem. Então eu quero esse. É. Comigo funciona. Meio que é assim. E também quando eu peço pizza. Marguerita. Sempre. Pizza eu gosto de frango catupiry. Eu gosto bastante. Eu gosto de todos, né gente? Porque comida não se recusa. É. Mas eu escolho sempre marguerita. A regra de beleza é que você prega, mas não pratica. Que eu prego, não pratica. Ai, gente. Esfoliação facial. Nossa, eu não vi você. Esfoliação facial. Eu viro e mexo e esqueço de fazer. Ai quando me dá o... Estalo assim. Ai, esqueci. Vou lá fazer. Gente, eu tenho várias coisas pra esfoliar o rosto. E às vezes eu faço umas misturinhas caseiras também. E acabo esquecendo. E é super importante. Principalmente pra quem usa maquiagem, né? Então. Essa aí. Tem falta. Gente, eu acho que não tem nada. Porque eu prego e eu não faço. Porque eu sou muito assim, espontânea. Então tipo, se eu não faço aquilo, eu falo isso. Eu não faço. Entendeu? Eu não tenho nada assim. Igual tem gente que me pergunta. Caramba, Francine. Você não dorme com maquiagem? Não. Nunca durmo de maquiagem. Jamais. Eu tava assim, muito cansada. Muito cansada. Eu trabalhava o dia todo de maquiagem. Mas eu chegava e eu tirava. Tinha que tirar. Tipo assim, eu não consigo. Eu também não. Pra você ter ideia, Fran. Tipo assim, ó. As vezes... Fora que o travesseiro fica todo melequento lá, né? É. As vezes, tipo assim. Porque não é sempre que eu vou com maquiagem trabalhar não, gente. Porque tem dia que eu acordo. Do jeito que eu acordo, eu pego minha bolsa e vou trabalhar. Mas quando eu passo uma base, alguma coisa. Se eu chegar em casa, eu não consigo tirar nenhum cochilo com maquiagem. Eu não também. Me incomoda. É incrível. Até assim, tem gente que consegue dormir de rímel, né? Eu não. Não consigo. Me incomoda. Tipo, eu sinto os cílios pesando, assim. É uma coisa... Entendeu? Então assim, eu acho que não tem nada que eu prego que eu não faço. Tem gente também que me pergunta. Mas, Francine, você lava teu rosto todo dia de manhã, de noite. Lava, gente. Você sabe por quê? Quando você dá problema de pele, que você tem que seguir aquele cronograma certinho pra você ver o resultado, aquilo te educa. Verdade. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive esse problema de mochas no meu rosto, aquilo me forçou a ter aquele cuidado todo dia com a pele, porque senão eu não ia ter resultado. É verdade. Tem que ter, gente. A pele é essencial. Então assim, não tem nada que eu pregue que eu não faça. Sim, eu tiro. Mas se eu usar maquiagem todos os dias, eu vou tirar maquiagem todos os dias, não durmo de maquiagem. Faço esfoliação no mínimo uma vez por semana e... Tem que criar esse arco. Tem que criar, amiga. Faço esfoliação no mínimo uma vez por semana e lavo todo dia de manhã com gel e todo dia de noite também e faço hidratantezinho antes de dormir. Claro que você fica no chuveiro. Fico de lado nenhum. Nem eu fico no meio, gente. Fico no meio. Fico de lado nenhum. Fico no meio. Não meia. Tem gente, peraí. Tem gente que fica de lado? Eu também achei esquisito essa pergunta. Mas tá, tudo bem. Não, meu Deus. Você tem alguma habilidade estranha com seu corpo? Qual? Não. Quando eu era criança eu tinha. Eu fazia, sei lá, ponte assim. Então faz, amiga. Não consigo mais, gente. Não consigo mais. Perdi totalmente a elasticidade. Isso eu não sei se é habilidade. Mas as pessoas falam que é estranho. Eu consigo fazer isso aqui, ó. No meu braço eu não sinto dor. Não me incomoda. Cara, não faz isso não. Isso é estranho. Como ela me chama de estranha? Isso é estranho. Eu não sei se isso entra como uma habilidade estranha. Isso entra, entra com certeza. Sabe? Mas assim, isso estala. Eu acordo de manhã e faço isso pra estalar o meu ombro. Que isso, gente? Tipo assim, é a mesma coisa que eu faço de estalar os dedos. Ela é um dos carinhas do X-Men, eu acho. A mesma coisa que eu faço de estalar os dedos. Eu tenho que estalar meu ombro de manhã. Então não sei se isso é uma coisa estranha. É, é muito. Eu faço. Vamos lá. Qual fast food você sempre come? Mac. Carla também é que come, gente. Eventualmente vou... Aquele outro. Burger King. Que eu amo a maionese do Burger King. Que eu amo a maionese do Burger King. E eu tenho que tomar muito cheio do Burger King. Gente, eu não sou muito ligada assim a ir num lugar só não. Mas em qualquer lugar, se tiver um lanche, minha filha, pode me dar. Não interessa a marca ou o gosto que eu vou comer. Se eu tiver no shopping e eu for escolher um lugar pra lanchar, eu vou entre tipo Bob, Girafas, McDonald's. Eu vou escolher Mac ou Burger King. E comida japonesa, então eu posso ver que eu sou fissurada. Entendeu? Eu já gosto muito de ir pra filmar. Amo também. Não gosto de comida japonesa não, nem? Cara, eu como, mas eu tomo uma coça com aquela merda da... Não falei merda mesmo. Daquele pauzinho. Cara, a filha da Joyce me zoa pra caramba. Porque ela consegue comer e eu não consigo. Então, tipo assim, me desanima a comer, cara. Me desanima de comer. A gente tem que marcar uma jafa também. A gente tem que marcar. Então, assim, eu não tenho um negócio a comer, gente. Aqui comigo o negócio é comer. Eu também. Eu sempre como nesses lugares, mas tipo... Se eu for escolher... Eu tenho na minha casa, na esquina da minha casa, um negócio de lanche. Aí eu vou lá e como. Então, assim, se eu for escolher, igual eu citei aqui, entre girafas, bobres, Burger King, McDonald's, eu vou escolher o Burger King ou o McDonald's. Mas não é aquela coisa de tipo assim, só como ali não, tá? Onde tiver, entendeu? A gente tá aí. Comida, comida. Comida, comida. Qual frase de exclamação que você sempre fala? Eu sempre falo. Ai, gente, agora eu peguei uma mania de falar. Pô, que top. Tá top. Show, show, show. Direto. Eu não sei de onde que eu tirei isso, né? Mas tô falando direto agora isso. Eu falo uma frase. A Fran, não sei se você já observou. Eu falo essa frase tanto quando eu tô brava, quando eu tô surpresa, quando eu tô rindo. Que merda, cara. Eu sempre falo isso. Tipo assim, às vezes em situação engraçada, eu falo. Cara, que merda, cara. Aí quando eu tô brava, que merda, cara. Às vezes eu tô surpresa. Cara, que merda. E agora? Então, tipo assim, é uma frase que eu sempre uso. Tipo assim, também eu uso muito. Tipo assim, gente. Sabe o quê? Eu, teve uma época da minha vida que eu dava aula e falava tipo assim. Ela é professora, tá, gente? Direto. E aí, porque, não sei o que, não sei o que. Tipo assim. Tipo assim. Direto. Direto. Tipo assim e tipo. Mas agora eu tô... É. Eu uso muito. Tipo... Olha, eu falei de novo, tá vendo? É. Em um dos meus vídeos, às vezes, eu falo. Então, gente, tipo, tipo, então, tipo assim. Eu uso muito também. É um vício muito forte. É um vício que às vezes a gente não percebe, mas é um vício muito forte. Tipo, não. Tipo assim. Então, eu uso essas frases. Que merda, cara. E tipo, e tipo assim. É um víciozinho já. Nossa última perguntinha. Na hora de dormir, o que você geralmente vê? Eu acho que pergunta indiscreta. É melhor eu não comentar. Eu também acho melhor eu não comentar. Porque eu só vou falar uma coisa. Gente, só mentaliza. Rio de Janeiro, mais de 40 graus. Um calor do caramba. O que a gente usa pra dormir? Fica aí na mente de você. Eu só falo uma coisa. Pra que eu vou botar camisola e você vai acordar na minha cabeça? Já deu pra entender como que nós dormimos aqui. Fica na mente de você, tá? Vou deixar vocês usando a imaginação aí. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero trazer a Fran pra gente fazer um vídeo pra gente se maquiando. Isso mesmo. Vamos sim, Fran. Vou deixar o link do canal da Fran aqui. Porque aqui, gente, quando fala Fran, vira as duas. É aqui, né? As duas. Porque é pra ela que tá o Fran. Vou deixar o link do canal da Fran aqui embaixo. Se vocês não conhecem o canal da Fran, vão lá se inscrever. Vou deixar o link também da fanpage, blog, instagram, pra vocês acompanharem a Fran. Até o próximo vídeo, minhas lindas. E ó, um beijo, gente. Tchau.